Olá, pessoal. Então, nesse conjunto das aulas de hoje, nós vamos falar um pouco sobre memória virtual. Primeiro vamos dar uma rápida introdução, uma relembrada do que é memória virtual. O que é memória virtual, vocês já devem ter estudado o lado do software da memória virtual, que é o lado do sistema operacional em uma certa profundidade. A gente não vai entrar tanto nesse assunto, eu vou colocar depois os links para slides da aula de sistemas operacionais, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre esse assunto. Nas aulas de hoje, a gente vai se aprofundar mais, a gente vai se concentrar na parte do hardware, que é necessário para fazer a memória virtual funcionar. De qualquer forma, nesse primeiro vídeo, então, eu vou fazer uma rápida revisão do que é memória virtual e a que propósito ela serve. Bom, então, uma rápida revisão. Fundamentos. O código, para ele ser executado pelo processador, ele precisa estar na memória principal, na memória RAM. Mas a verdade é que boa parte do código é raramente utilizado. Então, dentro do código que você compila, da sua aplicação, uma boa parte dele diz respeito a funções que tratam, por exemplo, exceções. Exceções, como o nome diz, acontecem em uma minoria dos casos. Então, são códigos que normalmente não são executados. Mas pensa, por exemplo, se você está usando um programa estilo Photoshop, né? Ele tem ali aquelas dezenas, centenas de funcionalidades, mas que tipicamente o uso no dia a dia daquele programa é feito para usar algumas funções chave, algumas funções mais principais, que são sempre demandadas do usuário. Então, a gente não precisa efetivamente que todo o código do programa esteja na memória ao mesmo tempo. E aí a gente tem uma vantagem, né? Considere, então, que a gente tem uma capacidade de executar programas que estão parcialmente carregados. Então, a gente não precisa mais agora limitar o número de programas que estão em execução na nossa máquina pelo tanto de memória RAM que a gente tem instalado naquela máquina. Então, por exemplo, eu tenho 10 programas, cada um precisa de 10 MB para rodar, né? Se fosse carregar ele completamente na memória RAM. Mas, por outro lado, eu poderia, eventualmente, carregar só, por exemplo, 2 MB de cada um, né? As partes principais. Com isso, eu gastaria 20 MB e se eu conseguiria rodar uma máquina que tivesse menos do que 100 MB, né? Todos esses programas de maneira concorrente, de maneira simultânea, né? Essa é só uma das motivações para a memória virtual, né? Tem outras motivações que são mais interessantes. Como, por exemplo, proteção da memória dos programas para a gente evitar que o programa acesse indevidamente a área dos outros. Tem a vantagem de que, mesmo que você esteja rodando um único programa, a gente consegue executar programas que demandam mais memória do que você tem de memória RAM instalada, né? Mesmo que seja um programa só. Permite algo que a gente vai comentar na próxima aula, que é a virtualização, né? Algo que está tão na moda quando a gente está falando de cloud computing. E a memória virtual é um dos elementos que são chave para permitir essa virtualização. Então, a ideia que a gente está aqui por trás é a gente vai tentar fazer com que o computador dê a ilusão ao usuário, né? O usuário, basicamente, são os programas que estão executando ali, né? Mas o nosso programa, ele vai dar a ilusão que ele tem muito mais memória do que ele efetivamente tem. Da mesma maneira, como vocês vão ver, que memória virtual, ela foi em meio... O conceito de memória virtual foi desenvolvido mais ou menos ao mesmo tempo que memórias cachas e de maneira um tanto independente. Mas elas têm características em comum que são muito parecidas e como elas foram desenvolvidas de maneira mais ou menos independente, elas ganharam nomes diferentes para as coisas que são exatamente a mesma coisa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, tem toda essa parte de sistemas operacionais que a gente só vai dar uma pincelada aqui. Eu vou colocar referências para caso vocês queiram saber mais a respeito disso, mas a gente vai se concentrar na memória, na parte do hardware da memória virtual. Tá legal? Então, falando da memória virtual. A ideia por trás dela é, já que a gente quer dar essa impressão que o computador tem mais memória do que ele efetivamente tem, a gente tem que fazer um desacupilamento. A gente tem que separar o fato de você ter uma memória física ali, que efetivamente você tem instalada na máquina, e criar uma outra memória que faz essa parte de fazer esse desacupilamento, que a gente chama de memória virtual. Então, basicamente, é uma separação da memória lógica da memória física. Tá? E isso se baseia em algumas premissas, né? Por exemplo, apenas parte do programa precisa estar na memória para ser executado. O espaço de desacupilamento lógico pode, nesse sentido, então, ser muito maior do que espaço de desacupilamento físico. Então, por exemplo, nessa máquina, que é o i7 que eu estou usando para gravar essas aulas. É um processador de 64 bits, então um endereço virtual, por exemplo, um ponteiro ali, ele poderia ter, não é bem assim, né? Mas ele poderia ter 64 bits, a gente vai falar um pouquinho mais, um pouquinho na minha assim, mas mais adiante. Mas ele poderia ter 64 bits, né? Eu não tenho 2 elevado a 64 bytes de memória nessa máquina, longe disso, né? Então, o meu espaço de memória virtual, que são os endereços, ele é muito maior do que o espaço efetivamente físico que eu tenho. Por exemplo, nesse notebook eu tenho 16 GB instalado, né? Que é muito menor que 2 elevado a 64 bytes, né? Mas não só isso, a gente consegue fazer outras coisas interessantes, né? Quando a gente faz esse desacupilamento lógico, né? Dos endereços de memória físicos e virtuais, a gente consegue fazer com que vários programas, por exemplo, compartilhem regiões de memória. Então, por exemplo, imagina que vários programas estão usando uma biblioteca, biblioteca, por exemplo, a GLib-C, que é a biblioteca das funções padrão, das funções comuns em C, que é a, vamos dizer assim, a mais utilizada de longe no ambiente Linux, por exemplo. Eu não preciso copiar esse código executável, a GLib-C, eu não preciso copiar ela uma vez na memória para cada um dos... para cada um dos processos que estão executando. Posso colocar simplesmente uma cópia dessa biblioteca na memória e fazer com que cada um dos programas, cada um dos processos que estão naquela máquina executando, enxerguem essa GLib-C como sendo uma cópia só deles, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, ver exatamente como, usando memória virtual, né? Então, a gente consegue criar um processo que é carregado mais rapidamente, porque eu não preciso carregar mais as bibliotecas todas, todas as vezes. A gente consegue ter mais programas de execução simultaneamente, porque a gente desacopla a ideia de uma memória física, de uma memória lógica. A gente precisa fazer menos entradas e saídas para fazer o context switch, né? Trocar de um processo que está executando para o outro. E a gente pode ter várias variações de como é implementado a memória virtual sempracional. Então, a gente pode ter paginação por demanda, segmentação por demanda, a gente não vai falar muitos detalhes aqui, mas são coisas que, de fato, podem ser feitas, né? Visão macro, de como isso funciona. Então, como eu falei, memória virtual e as memórias cache, elas têm alguns nomes diferentes para as coisas que significam a mesma coisa. Porque a ideia é a mesma. Então, numa memória virtual, a gente fala em páginas, a gente não fala em blocos, né? A diferença mais gritante entre uma página e um bloco é enquanto que um bloco, tipicamente, tem 32, 64 bytes, uma página vai ter, tipicamente, 4 kilobytes. Então, uma página é bem maior do que um bloco, tá? Mas, tirando essa diferença principal, uma página e um bloco pode ser enxergada da mesma maneira. Como é que ela funciona? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho, rapidamente, depois a gente vai ver com detalhes como isso funciona, como que o seu programa enxerga a memória. Então, o seu programa enxerga a memória da seguinte maneira. Ele enxerga uma região de memória virtual, né? Então, vai dos endereços 0, por exemplo, se a sua máquina tem 32 bits, então vai do endereço 0 até 2 elevado a 32, os endereços. Esses endereços são divididos em páginas, né? Quando a gente estava falando de cache, a gente estava falando de divisão em blocos, aqui a gente divide em páginas. Então, tem essa divisão em páginas. E aí, para cada uma dessas páginas, a gente tem aqui um mapa de memória, né? Que é basicamente uma tabela, que sabe fazer a tradução dos endereços aqui para os endereços da sua memória física, né? Então, aqui a gente tem mais uma nomenclatura, né? A gente tem a memória virtual, onde é o endereço que vai, por exemplo, de 2 a 2 elevado, de 0 até 2 elevado a 32, que é todo o endereçamento da sua máquina. E a gente tem a memória física, que, tipicamente, é menor do que a sua memória virtual. Por exemplo, se eu tenho aqui uma máquina que tem 64 bits, então ela vai ter 2 elevado a 64 endereços diferentes no espaço virtual, ela tipicamente vai ter aqui, para um computador normal, né? Vamos dizer assim, ou não, um servidor, mas vai ter ali 4, 8, 16 gigas de RAM, né? Que é o número de... Que esse número é extremamente pequeno perto do espaço de restamento que a gente tem. Essa tabela de mapeamentos, ela é feita através do número da página. Então, é muito parecido, de novo, com o que a gente tinha com o cache, né? Então, a gente pega o número da página, vem nessa tabela, a página número 1, aqui, na memória física, na verdade, é a página número 13. Ou a página número 2, na memória física, na memória virtual, é a página número 27, na memória física. E por aí vai, né? E esse mapa de memória virtual, ele permite que a gente faça uma outra coisa, inclusive, né? Como a gente tem um espaço de memória virtual muito maior do que o nosso espaço de memória física, a gente pode usar, a partir desse momento, a nossa memória física, a nossa RAM, como uma cache, efetivamente, do nosso disco. E é por isso, por exemplo, quando você está instalando, se você já instalou Linux alguma vez, você já deve ter sido questionado sobre o tamanho da partição de swap. Ou, por exemplo, se você queria usar um arquivo de swap no Windows, qual o tamanho do arquivo de swap no Windows, no Linux também você pode fazer um via arquivo, né? O que ele está querendo dizer? É, qual que é o tamanho do espaço em disco que você quer reservar para que ele seja usado como memória virtual também, né? Então, vamos dar um exemplo. A minha máquina tem 2 elevado a 64, uma máquina de 64 bits, tem 2 elevado a 64 endereços possíveis, né? Ou 2,64 bytes de memória, pelo menos de memória virtual. Aí, minha máquina tem ali 4 gigabytes de memória física. Tenho 4 gigabytes de memória RAM que estão ali instalados, o hardware instalado. Bom, existe uma boa diferença entre o espaço de investimento virtual e o físico, né? Aí, eu posso falar, não, mas eu também quero criar mais 16 giga de espaço de endereçamento no meu disco que pode ser usado para trabalhar, né? Para fazer esse esquema de paginação, né? Ou seja, para que a RAM possa trabalhar como sendo uma cache, né? Então, da mesma maneira que a gente tinha as caches fazendo o papel de acelerar o acesso à RAM, porque a RAM era muito lenta para o processador, a gente pode usar a RAM para acelerar o acesso ao disco porque o disco é muito lento, né? Então, efetivamente, vai ser lento fazer isso, mas efetivamente a gente pode configurar a nossa máquina para pegar, por exemplo, uma unidade de disco inteira, vamos dizer, um disco de 4 terabytes, né? A gente pode colocar essa unidade de disco inteira mapeada como memória virtual na sua máquina e efetivamente você vai conseguir rodar um programa que gasta 4 terabytes de memória, né? Vai ser eficiente? Não, não vai, né? Porque a gente está usando a RAM apenas como uma cache para acelerar o acesso. Se o nosso programa usar efetivamente 4 terabytes de memória e a nossa RAM, vamos dizer, 4 giga, a gente tem uma cache que é muito pequena perto do espaço total, mas ela vai estar fazendo o próprio propósito da cache que a gente falou antes, que é basicamente acelerar o acesso a dispositivos que são mais lentos, né? O espaço de endereçamento virtual, né? Então, lembrando um pouco que a gente já viu essa figura antes, uma maneira de se organizar o espaço de endereçamento de um processo é de zero até o máximo de memória. Vamos dizer, por exemplo, uma marca 32-bit seria 2 a 32, né? Então, a gente coloca aqui na base o código, né? Os dados aqui, por exemplo, variáveis globais, coisas declaradas estaticamente no código e depois o HIP, né? O HIP é a região de memória que a gente vai usando conforme a gente vai fazendo, por exemplo, alocações de memória dinâmica, né? E a gente tem a pilha que cresce no sentido oposto do HIP que começa do endereço máximo e que ela cresce para baixo, né? A pilha vai crescendo em direção oposta ao HIP. Então, com isso a gente consegue aproveitar, né? Todo esse espaço entre o endereço máximo e o que foi efetivamente usado até aqui pelo HIP, né? Então, com isso a gente consegue melhorar o uso do espaço de endereçamento do nosso processo. Mas note o seguinte, se a gente tiver mais de um processo rodando na máquina, todos eles vão tentar seguir essa organização, né? Por quê? Todos vão querer colocar o código ali, o início do código no endereço zero, logo seguido de dados, seguido do HIP, e o stack lá no endereço máximo. Se todos eles tentarem fazer isso usando o mesmo endereço virtual, isso não vai funcionar. Por quê? Porque todos eles vão tentar escrever na mesma posição. Então, o que o sistema operacional faz efetivamente é criar um mapa de memória, uma tabela de tradução de endereços virtuais diferente para cada um dos processos. O que isso significa? Isso significa que mesmo que você tenha dois processos rodando, duas cópias do mesmo programa, o mesmo Hello World que você escreveu. Essas duas cópias do mesmo programa, elas vão pegar um ponteiro ali. O ponteiro, se você imprimir lá, o ponteiro, você vai ver que o endereço é igual. Ainda assim, se esses dois programas tentarem ler e escrever nesse mesmo endereço, fisicamente, eles não estão localizados no mesmo lugar. Porque o sistema operacional vai criar uma tabela de tradução de páginas separada para cada um deles. Tá legal? Bom, o espaço de endereçamento virtual, em geral, tem endereços esparços, porque pense assim, a gente tem 2 elevado a 64 para uma máquina moderna, endereços diferentes, então toda vez que a gente vai carregar, por exemplo, uma biblioteca, a gente coloca no endereço aleatório ali no meio desse intervalo, de 0, 2 elevado a 64. Então, isso é utilizado para facilitar um pouco o uso de bibliotecas dinâmicas. de novo, a gente não vai entrar muito no detalhe disso, isso vai ser falado mais na disciplina de sistemas operacionais. Mas mais ainda, então quando o sistema operacional quer fazer uma criação de novo processo, no Linux principalmente, nos Unix, melhor dizendo, em geral, isso é feito através de uma primitiva chamada fork. O que o fork faz? Ele duplica o processo e o novo processo recebe um identificador novo e o retorno do fork indica quem é o filho e quem é o pai. Isso pode ser feito de uma maneira bem eficiente porque basicamente a hora que ele duplica o processo ele não precisa copiar a memória inteira. Ele simplesmente copia a tabela de páginas e marca as páginas do novo processo nessa tabela de páginas como copy and write. Então, o que isso significa é que as páginas efetivamente na memória só vão ser copiadas quando um dos processos tentar fazer uma escrita. Até então, você tem dois processos que foram duplicados, logicamente são duas cópias mas que ocupam o espaço de memória de um só. Tá legal? Essa mesma ideia é usar bibliotecas que são compartilhadas simplesmente fazendo esses ajustes na tabela de páginas. Tá legal? Então, essa é uma rápida lembrança, uma rápida revisão. De novo, esse vídeo não é a intenção não é falar o que é memória virtual, tá? Isso a gente está assumindo que já veio da disciplina de sistemas operacionais e no próximo vídeo a gente vai começar a falar com mais detalhes como que o hardware dá suporte a esse tipo de mecanismo que o sistema operacional acaba usando de uma maneira tão intensa assim. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau.